Está a chegar, na família da televisão angolana, mais um membro. Estou a falar-vos da Girasol TV. Acompanhe na zap, na posição 20. Vamos então gravar um texto para homenagear esta grande família que vem para engrandecer o jornalismo angolano. Vamos então gravar aqui este texto que eu preparei nesta homenagem. Acompanhe aí. A Girasol TV está a chegar para contar e vivenciar o dia-a-dia dos angolanos. E não só. Dia 19 de novembro estará aberto de Luanda para todo o mundo o canal de televisão de todos os angolanos. A Girasol TV. Ela vai contar as nossas histórias e de todo o mundo. Acompanhe-se a estreia na posição 20 da zap. Rede Girasol. O futuro é agora. Mestre Fula, espero que tenha chegado um pouquinho lá no que a interpretação diz respeito. O exercício faz a perfeição. E eu estou aqui para exercitar e continuar a exercitar. Muito obrigado. Abraçar bem forte aí o meu grande parceiro, Marcelo Bacilar e todo o coletivo da Rede Girasol. Super gente boa. Então, pessoal, não se esqueçam a estreia desta grande família da televisão angolana, a Girasol TV. Dia 19 de novembro, na plataforma zap. Atenção, Angola está no Mundial. A Girasol TV vai levar todas as emoções do campeonato do mundo FIFA em Angola. Obrigado a todos. Estamos juntos.